oi pessoal meus amigos minhas amigas aí dos amarilhos hoje eu tenho uma dica top aí para vocês sobre a lagarta do amarilhos muitas amigas aí reclamando que elas atacaram e comeram todo o bubo então muitas pessoas pensam que ela começa no bubo mas não é ela começa na folha e o que você tem que fazer como evitar que a lagarta como a sua seu bubo sua marilhos é você olhando você olha a folha e aqui desse lado você vai ver que uma mariposa ela veio colocou ovos aqui não essas borboleta bonitinha que a gente vê voando em nosso jardim é uma mariposa noturna que ela vem coloca os ovos que vão ser as lagarta ela começa pequenininha vai comendo a folha por esse lado aqui pelo lado avesso da folha e depois ela vai se alimentando para ela crescer e quando ela já está maiorzinha que já destruiu todas as folhas que ela vai para o bubo e come o bubo então pessoal você tem sua marilhos vai lá dá uma olhadinha na sua marilhos sempre eu fiquei olhando essas aqui para deixar para gravar para vocês essa aqui também tem olha no lado avesso então se você vai lá olhar sua marilhos ver se esse isso aqui ó aí deixa eu focar são as próximas lagartas se ficar aí mas aí você vai tirar essa folhinha aqui coloca no lixo e tá resolvido o problema entendeu pessoal e se você não entendeu é pergunte de novo é pergunte aí faça o seu comentário é se ficou alguma dúvida e você que tá chegando agora no canal se inscreva é se você é se você já escrito aí pessoal compartilhe deu seu joinha ative o sininho comentem fiquem todos com deus e até o próximo vídeo tchau tchau